O homicídio aconteceu na Avenida Pampulha, no setor Urias Magalhães, em Goiânia. A cozinheira Geise Silva Marques de Jesus, de 38 anos, foi assassinada na porta de casa. Um dos filhos presenciou tudo. Um crime, até o momento, sem motivação específica, já que, segundo a família, Geise não tinha envolvimento com drogas e também, pelo que eles sabem, não tinha nenhum tipo de rixa. O crime aconteceu bem ali, naquela casa. De acordo com testemunhas e também com o relato de um dos filhos dela, Geise havia acabado de chegar do trabalho. Já estava, inclusive, com roupas de dormir, quando, de repente, um carro parou aqui em frente à casa e um homem de camiseta verde desceu e chamou. Assim que Geise apareceu, o homem já disparou vários tiros contra ela. O filho ainda ficou em cima do corpo até que a polícia chegasse. A polícia técnico-científica analisou a cena do crime e disse que encontrou no local vestígios de pelo menos 10 disparos. Raimundo era amigo de Geise e já trabalhou com ela. Para ele, a colega pode ter sido morta por engano. Eu fui morta por uma, talvez, uma coincidência, alguma, como se chama, mal entendido, né? Até onde eu conheço era uma pessoa de boa convivência, nunca teve confusão com ninguém. Ela sempre foi uma pessoa companheira. Já a irmã da vítima lembra que a personalidade forte de Geise poderia ter causado algum desentendimento com alguém. Pode ser também porque ela lutava, tacandou e ela nunca foi de levar desaforo para casa. Então, sempre quando alguém, qualquer pessoa, falasse alguma coisa para ela, ela já ia para cima para bater. Geise era mãe de quatro filhos, todos menores de idade. Alguns devem ficar com a tia. Os mais velhos não têm pai, os mais novos, sim, têm pai. E eles brigavam muito pela guarda das crianças. Eu não sei te falar. Sinceramente, não sei. Eu vou pegar os mais velhos, vou levar para minha casa, até minha mãe chegar, minha mãe não está aí. Só Deus que sabe o que vai acontecer com as crianças. Meu Deus, que tragédia. Que cena forte aquele menino lá, sentado com a cabeça coberta, descalço. Caramba! Como se diz? Foi de ontem para hoje, a polícia está começando a entrar no caso, começando a investigar o que aconteceu. Agora é muita crueldade. Dez tiros, no mínimo dez tiros, uma pessoa indefesa, já de pijama, já pronta para ir dormir. O que será que aconteceu para motivar uma coisa tão bárbara assim? É o que a gente sempre fala, nada justifica tirar a vida de alguém. Ainda mais assim, dessa forma tão cruel, com dez tiros. E aí quatro crianças, todas menores, um dos filhos deitado em cima do corpo da mãe até a polícia chegar. Que cena que vai ficar na cabeça desse menino, dessa criança, vai crescer já traumatizado.